Agricultura BR destaca agora o relatório de acompanhamento de lavouras que foi divulgado pelo Departamento de Agricultura norte-americano nesta última segunda-feira após o fechamento do mercado. Vamos saber como é que vem as lavouras norte-americanas de milho, lavouras norte-americanas de milho que tiveram uma situação classificada como melhor em relação àquelas que estão em boas condições. Aqui o Departamento trouxe que 14% das áreas de milho nos Estados Unidos estão em excelentes condições, 49% em boas condições. Elevando, ele trouxe aqui uma alta de dois pontos percentuais sobre essas áreas em melhores condições para os norte-americanos. E também reduziu aquelas que se encontram em condições médias. Eram 26% na última semana e agora ficam com 25% nessa semana encerrada até o dia 1º de outubro. Um outro dado importante é que 9% das lavouras norte-americanas estão em condições ruins e 3% em condições muito ruins. Então, as que estão em condições muito ruins caíram de 4% para 3% nesta semana, o que ajuda também a dar nova pressão negativa sobre os negócios com milho. As lavouras norte-americanas de milho também vêm muito bem. Vamos saber agora como é que está a colheita nos Estados Unidos. A colheita chega a 17% das áreas cultivadas até o dia 1º de outubro, como você vê no gráfico. Quando comparamos com a lavoura do ano passado, da safra passada, estava em 23%. Então, há atraso na temporada 17-18 em torno dessa colheita. E há um atraso ainda maior quando se compara à média dos últimos 5 anos. Entre 2012 e 2016, a média de 26%. São 9 pontos percentuais mais acelerados do que a colheita da temporada 2017-2018.